Ai, conta pra gente como é que foi esse debate. Oi Simone, boa tarde pra você e a todos que acompanham a nossa programação. Olha só, esse debate ocorreu pela manhã aqui na Câmara dos Deputados e contou com a presença do secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg. Vamos lá. O principal objetivo aí dessa reunião é implementar políticas públicas para que o Brasil tenha autonomia na questão dos fertilizantes. Atualmente, o Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o quarto país do mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Bom, a velocidade de crescimento na produção aqui faz com que a gente necessite trazer de fora esses insumos aqui para o Brasil. Vamos ouvir o que o secretário Rodrigo Hollenberg falou sobre o assunto aí durante a reunião. É muito importante que essa articulação possa promover a imagem do Brasil, especialmente no momento em que temos acordos comerciais importantes sendo firmados. Essa questão dos fertilizantes, ela é realmente estratégica. O Brasil importou, no ano passado, 35 bilhões de toneladas de fertilizantes, isso significa 20 bilhões de dólares que poderiam estar na economia brasileira, gerando empregos na economia brasileira, gerando independência, soberania nacional. E essa articulação, ela é extremamente importante. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem plena consciência disso e quer participar desse esforço coletivo. É importante a gente ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, especialmente nesse momento em que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está sendo recomposto. É muito importante a articulação dessas frentes para que grande parte significativa desses recursos seja para resolver gargalos históricos que nós temos na cadeia de fertilizantes, ao mesmo tempo que resolver questões que estão aí há muito tempo, como a mineração em Altazes, em Santa Quitéria, que tem condições de garantir abastecimento de potássio, de fosfatados e garantindo ao Brasil a reduzir a sua dependência do comércio exterior. É muito importante... Bom, está aí, tema super importante que precisa ser debatido entre Congresso Nacional, entidade e até mesmo a sociedade civil. Para comentar mais sobre essa reunião, eu estou aqui com o deputado Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais, para falar para a gente. Deputado, tema super importante que o Brasil aí, infelizmente, é dependente de insumos, né? Bem, Nair, esse tema dos fertilizantes, hoje nós reunimos todos os setores do governo, setor privado e quatro frentes parlamentares. E eu afirmei e tenho muita convicção de que o Plano Nacional de Fertilizantes ser implementado não é questão nem estratégica para o Brasil, mas é uma questão essencial. Estava lá a Frente Parlamentar da Mineração, que eu estou presidindo, a do Brasil competitivo, a da Química e a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vendo essa sinergia, essa integração dos diversos fatores. Por exemplo, o Brasil importa quase 90% dos fertilizantes e há uma anomalia tributária. E agora a Câmara discute a reforma tributária. Não há tributação para a importação de fertilizantes e há tributação para a produção dos fertilizantes no Brasil. E quando chega um problema como esse da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, da geopolítica, foi que o Brasil viu a necessidade essencial de investir numa política nacional, num plano nacional de produção de fertilizantes, que vai impactar especialmente para o consumidor. Eu tenho procurado fazer esse diálogo com o consumidor. Ele que vai na mercearia, na venda, no supermercado. Para ter produto mais barato e de qualidade, é preciso que esse produto seja produzido com menor custo, um preço mais acessível para o consumidor. Então, por isso, hoje, lá com todo o setor privado, com a Embrapa, da Inovação, Ministério da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, foi discutido e tiramos, por exemplo, um encaminhamento junto com o presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. E eu estou encarregado de levar o presidente Arthur Lira, criação de uma comissão externa, para termos aqui um encaminhamento, para não ficar só no seminário, porque há uma convergência dessa necessidade e da essencialidade do Plano Nacional de Fertilizantes ser implementado o mais rápido possível. Já existe hoje um Plano Nacional de Fertilizantes que foi lançado pelo governo no ano passado, em 2022. O que a gente precisa aí para avançar? Falta mais investimentos? Hoje é muito mais caro comprar lá fora ou investir aqui para que a gente seja autônomos, né? Sim, não. Na verdade, hoje o debate foi exatamente em busca dessas respostas. Há uma necessidade de uma série de medidas e atitudes do governo, não só de recursos. Vamos pegar, por exemplo, na questão mineral. O Brasil conhece apenas 4% do seu território. E, inclusive, estava o ex-vice-governador da Bahia, o deputado João Leão, ele dizendo que quando eles foram fazer um mapeamento da Bahia, eles descobriram fontes de fósforo, que é um mineral essencial, um fertilizante essencial, mas se o Brasil não aumentar o seu conhecimento geológico, com certeza não teremos sucesso na implementação do Plano Nacional de Fertilizantes. É um plano nacional que não pode ser de um governo, ele tem que ser do Estado brasileiro. Ficou muito claro isso hoje lá com a presença da Embrapa, de todos os ministérios, do Parlamento brasileiro e também, claro, do setor privado. Então, há as medidas e as metas já colocadas no Plano Nacional de Fertilizantes, elas precisam ser cumpridas e, especialmente, avançar nas parcerias públicas e privadas, porque só o governo, cumprindo seu papel, o governo tem que cumprir, por exemplo, o papel do licenciamento ambiental, destravar da segurança jurídica ao empreendedor, tirar essas amarras tributárias, aí sim nós teremos investimento, já que ao tomar a decisão de produzir o fertilizante, por exemplo, o potássio, que é a grande dependência de países que estão na guerra, isso não é de um ano para o outro, é a média e longo prazo. Eu até afirmei, em sinergia com o deputado Alceu Moreira, que uma das pragas do agro brasileiro, da agricultura brasileira, uma dessas pragas é a falta de planejamento, essa falta de previsibilidade e também de planejamento. Maravilha, deputado. Agora nós temos outros assuntos também que estão tramitando aqui na Câmara dos Deputados, como a criação da CPI do MST. Foi lido ontem o requerimento pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Como estamos? Agora estamos no processo de escolher quem vai fazer parte da comissão, né, deputado? Bem, eu espero dessa CPI, eu que há 30 anos atrás comecei como extensionista trabalhando no assentamento, que nós consigamos tirar dessa CPI lições para o Brasil fazer da reforma agrária uma política pública técnica e não ideológica, porque o grande embate, e que nós estamos perdendo muito tempo, é uma briga ideologizando, transformando a reforma agrária, em vez de ser uma política pública de Estado, uma ideologia de governo. Isso precisa acabar. Então, a expectativa agora é que os partidos estarão indicando os seus componentes da CPI, e claro, a CPI é achar tudo que estiver errado, precisa ser esclarecido, dado transparência, mas, ao mesmo tempo, há um milhão de famílias assentadas no Brasil, 10 mil assentamentos. Grande parte dessas famílias não tem nem o documento da terra. E se tem um documento, grande parte também é muito frágil esse documento. Então, quem não tem o documento da terra é igual cidadão que não tem identidade de CPF. Então, a terra tem que cumprir seu papel produtor, precisa cuidar do solo, preservar o meio ambiente e produzir alimentos. Essa é a expectativa dos resultados dessa CPI, da transparência, ver se tem alguém fazendo qualquer coisa errada, tem que ser punido, mas, ao mesmo tempo, ter um conjunto de diretrizes e medidas para que a reforma agrária se consolide no Brasil, como uma política de Estado técnica que dê acesso à terra àqueles que querem trabalhar. Agora, deputado, o senhor, como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, já tem algum nome que vocês queiram trazer aqui para prestar depoimento? Já passa alguma coisa aí na cabeça de vocês? Não, ainda não foi feita essa discussão na Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar atuou fortemente, porque houve... Toda a ação, ela tem uma reação. Houve aí a manifestação no movimento de Sem Terras, que estariam invadindo propriedades. E a lei é muito clara, quem invade propriedade tem que ser desocupada rapidamente, é contra a lei, quem tem cuidado da questão de quem invade propriedade privada no campo ou na cidade é a polícia. Mas, com certeza, na próxima semana, a Frente estará discutindo essas questões, como será a participação, quem serão os representantes. Claro, quem indica são os partidos. E aqueles partidos que compõem lá a Frente Parlamentar estarão, com certeza, discutindo com a Frente quem serão os representantes lá na CPI do MST. Muito obrigada, deputado Zé Silva, pela sua participação aqui com a gente. Bom, Simone, eu fico por aqui acompanhando. E a gente volta em qualquer momento com as informações em cima do fato... Desculpa te interromper, mas aproveitando já aí a presença do deputado, eu queria perguntar para ele, que eu sei que ele está nos ouvindo aqui. O deputado, hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, ele questionou a abertura aí dessa CPI do MST. disse que pode alimentar a luta política. O senhor, qual que é a sua visão em relação a essa fala aí do ministro? Alimentaria, então, a luta política? Bom, eu não vi essa manifestação do ministro, do MDA. Eu que sou um dos mais convictos defensores de ter o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro esteve essa semana aqui no Congresso Nacional, inclusive deixou uma mensagem muito importante de pacificar o campo brasileiro. e hoje, se ele fez essa manifestação, às vezes perdeu a oportunidade de ter ficado calado. Maravilha, Simone. Algum questionamento mais para o deputado? A gente está aqui à disposição. Muito obrigada, muito obrigada pela participação sua, Nay. Obrigada também ao deputado. A gente segue aqui qualquer informação, Nayane, só acionar a gente, viu? Nós ficamos aqui até as 7h20 da noite. Obrigada, viu, deputado? Obrigada, Nay. Bom trabalho para vocês. Vamos até a próxima.